Galera, bem-vindo aí ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento. Hoje Marinho nos deixou, né? Ele que jogou na ponta do Botafogo, foi campeão em 89, campeão em 90, grande jogador e o futebol brasileiro e o futebol do Botafogo, do Bangu, do Atlético Mineiro e outros grandes times que recebeu o Marinho está triste, mas ele está em paz e faz parte da vida, às vezes a gente não entende, mas tudo isso é plano de Deus e vamos querer ver um Botafogo forte para homenagear o Marinho e grandes ídolos que passaram pelo Botafogo. Vamos à notícia de hoje, mas antes de falar sobre a notícia de hoje, vire membro a partir de 1,99 ao mês, lives compartilhadas, menções em vídeo, grupo no WhatsApp, um conteúdo repleto do Botafogo a partir de 1,99. Amanhã eu estarei no canal Almanac Botafoguense, vai ser muito legal, muita história do Botafogo, muito conhecimento do Botafogo, então eu conto com a presença de vocês no canal Almanac Botafoguense e estou muito feliz, o André me fez o convite e ele entende tudo sobre Botafogo, vai ser difícil a conversa lá, mas eu espero que vocês curtam lá o canal Almanac Botafoguense, se inscrevam e vai ser um bate-papo amanhã bem legal, 6 horas da noite. E a notícia de hoje vai ser a primeira contratação da Botafogo S.A. Eu estava rodando pelo Twitter, andando, vendo as coisas, eu gosto muito de ver o Twitter e outras redes sociais também, e no Twitter sempre tem notícia do Atlético Mineiro, beleza. E o Atlético Mineiro está se reforçando muito no mercado, trouxe dois zagueiros, vem trazendo os nomes como Keno, Roger Guedes, tudo na pauta, a gente sabe que o Sampaoli gosta de contratar, gosta de grandes nomes, e o nome lá que está embaixo, e a torcida adora, é do zagueiro Gabriel, que teve passagem pelo Botafogo ano passado, era para estar no Botafogo esse ano, mas o Atlético, como o Botafogo não botou em contrato algo que proibisse o Atlético de pegar o Gabriel de volta, ele teve que ir, porque o Atlético viu que ele estava fazendo um bom campeonato aqui, e tirou o nosso zagueiro, que caiu no rosto da torcida. A torcida hoje adora o Gabriel, hoje a torcida clama o Gabriel para vir, a gente sabe que na primeira rescisão de contrato, lá no início do ano, ele não assinou, porque ele ainda tinha expectativa que o Botafogo conseguisse pagar para ficar com ele, ou tentasse convencer o Atlético Mineiro a liberar, já que o jogador queria ficar, e o que isso tudo quer dizer, Diego? Que a primeira contratação, o primeiro cash que o Botafogo tiver, ou a primeira oportunidade que o Botafogo tiver, tem que trazer esse jogador. Tem que ser a primeira contratação da Botafogo esse ano. É um jogador identificado com a torcida, é um jogador que vai cair como uma luva junto com o Marcelo Benevenuto, os dois são jovens, tem características diferentes, mas que se completam, um é bom no jogo aéreo, o outro é veloz, o outro se posiciona bem na área, o Gabriel faz muito gol de cabeça, então é um encaixe perfeito Gabriel e Marcelo Benevenuto. Se tivesse esse zagueiro dentro do elenco do Botafogo hoje, eu estaria despreupado, porque a nossa zaga estaria completa. Diego, mas tem o Canu, o Canu, a diretoria do Botafogo vem tratando como uma joia, é, pode ser uma joia, mas tem que ser lapidada, não adianta você pegar a joia e jogar na fogueira, então ela vai queimar, eu acho. Então tem que pegar a joia e tem que lapidar com calma como foi o Marcelo Benevenuto e hoje é um dos principais jogadores do nosso glorioso. Então o Gabriel é um jogador já com uma formação, já formado, já com as suas características de jogo bem definida e cairia como uma luva. Então se existe uma possibilidade, a primeira contratação, a gente sempre vem falando de Botafogo S.A., de contratações, tem que ser o zagueiro Gabriel, não tem para onde correr. É o grande jogador que vai cair como uma luva. Não adianta trazer Iaia, Robin, é o Gabriel, novo com potencial de Europa. Se eu não me engano, Botafogo, se desse 10, 13 milhões de reais para ele, o Atlético Mineiro conseguiria trazer o jogador. Então é um valor, se você olhar para o mercado, bem barato. Lembrando que o Igor Rabelo saiu para o Atlético também com preço de banana. Então o Botafogo tem que mentalizar que é um jogador que realmente vai agregar muito para o futebol do Botafogo e vai agregar para o torcedor, para a confiança do torcedor, em fazer um campeonato digno. Diego, mas já tem como pensar, tem como pensar já em campeonato brasileiro, ter o Gabriel? Olha, a gente não sabe quanto tempo o brasileiro vai andar. Quando que vai ser? Então a gente torce para essa pandemia baixar. Acho que essa semana é uma semana decisiva para a curva realmente abaixar e a gente conseguir ter a volta do futebol, não para o próximo final de semana, como que é o dirigente aqui do Rio de Janeiro, mas já para julho, então no início de julho ou no metade de julho, já para pegar o embalo do campeonato brasileiro, como que é o Botafogo Fluminense, mas já para ter uma ideia de realmente de uma mudança para a pandemia. Então como a gente ainda não tem um posicionamento correto em relação a Botafogo SA e a volta do campeonato brasileiro, pode ser datas que realmente colidem. Então tipo, se o Botafogo conseguir realmente já ter um investidor, já ter esse projeto de Botafogo SA bem encaminhado, ter já alguns investidores já palavrados, Por que não? É uma contratação. É um desembolso de dinheiro. Então o Gabriel, a torcida implora nas redes sociais. Por isso que eu também estou trazendo esse vídeo, porque é um nome que a torcida morre de amor. E cairia como o ideal nesse momento. O ideal. Então eu estou trazendo vários vídeos de contratações, e a gente vem deixando o torcedor bem informado de tudo que acontece. Diego, mas tudo isso vai se tornar real? Não, nem tudo. Isso aqui a gente está trabalhando nas especulações. Trouxe o Lucas Cândido, o Vitor Luiz está saindo do Palmeiras, já tem três laterais lá, então o Vitor Luiz está sobrando. Então esses jogadores, todos têm situações de sair. Miranda, que eu trouxe aqui também no canal, tem planos de voltar para o futebol brasileiro. E a torcida do Botafogo vem mencionando muito. Então isso daí é importante a gente trazer aqui e deixar o torcedor bem informado. Então é a nossa obrigação. E eu fico muito feliz que vocês compravam a ideia do canal. E a gente vem trazendo essas informações, porque a gente quer ver o bem do nosso Glorioso, a gente quer ver o bem do nosso Botafogo. E se a gente traz essas opiniões, é porque quer ver o Botafogo brigar por títulos, brigar por coisas melhores. E a gente enxerga algo que talvez os diretores do Botafogo não enxerguem. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que exige elenco, que exige bons jogadores. Então esses nomes que eu venho colocando são bons jogadores. Claro, se eles pedirem 300, 400 mil, não tem como vir. Mas se você mostrar a marca, você mostrar o projeto e mostrar a grandeza do Botafogo, a valorização que o Botafogo dá, não só no Brasil, como no mundo, isso pode ser um chamativo para esses jogadores vir e até os clubes ceder. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Virem membro. É muito importante para ajudar também o canal a crescer, a ter mais conteúdo. A gente saber que você também está gostando de ajudar para a gente também reformar nosso cenário, e reformar, trazer o melhor conteúdo para você. E muito obrigado pela audiência, porque isso daí é o principal. Os comentários, os elogios, as críticas, quando é construtivo, a gente sempre vê. Então isso daí é muito bom. E eu quero agradecer muito vocês. Valeu, galera. Qualquer novidade do Fogão, a gente volta. A gente está trazendo quatro vídeos por dia. Então é muito conteúdo do Botafogo para você não perder nada. Valeu e até o próximo vídeo.